Com a filha de João Com a filha de João Ao apagar-se a fogueira João consolava Antônio Que caiu na bebedeira Com a filha de João Antônio ia se casar Mas Pedro fugiu com a noiva Na hora de ir pro altar Com a filha de João Antônio ia se casar Mas Pedro fugiu com a noiva Na hora de ir pro altar A fogueira está queimando Um balão está subindo Antônio estava chorando E Pedro estava fugindo E no fim dessa história Ao apagar-se a fogueira João consolava Antônio Que caiu na bebedeira E no fim dessa história E o fim dessa história Vem a fogueira E o fim da a fogueira E o fim da a fogueira Obrigado.